Você tá no meio da trilha e do nada você tombou com um quadriciclo. O quadriciclo deu lá aquele 360, graças a Deus você não teve absolutamente nada, só dando os materiais, mas a partir daí o quadriciclo não quer pegar. O que é que você tem que fazer? Bom, é muito simples, pessoal. Geralmente os quadriciclos que tem hoje no mercado são quadriciclos a injeção eletrônica. Então se você tem um quadriciclo que não é injeção eletrônica, consequentemente carburado, são quadriciclos mais antigos, este vídeo não serve pra você. Mas aí 99% das pessoas que tem quadriciclo hoje é um quadriciclo com injeção eletrônica. Então este vídeo sim é pra você e é muito simples de resolver. Quando um quadriciclo tomba, então ele entra em modo de proteção. O próprio sistema do quadriciclo, ele evita que você ligue o quadriciclo para danificar alguma coisa. Então antes que isso aconteça, quando você tombar o quadriciclo, desligue a ignição, verifique se o óleo subiu para a caixa do filtro de ar para que não entre no motor o óleo, na verdade não entre no coletor o óleo do seu quadriciclo. Porque quando você tomba, a tendência é que o óleo saia pelo orifício aí do filtro de ar. Então para isso, para que não aconteça nenhum problema com o motor do seu quadriciclo, quando você tombar, você verifica sim o filtro, a caixa do filtro de ar, para verificar se está melado de óleo. Se tiver, é recomendado que você limpe tudo, organize e só assim volte a ligar o quadriciclo. E aí vem a jogada. Muita gente que tomba o quadriciclo, quando desvira o quadriciclo, automaticamente tenta ligar na ignição o quadriciclo, pá, 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 e ele não vai pegar. Por quê? Porque ele entra em modo de proteção. Neste caso, o que é que você tem que fazer? Você desliga a ignição e liga novamente. Quando isso acontecer, o quadriciclo vai fazer uma releitura na central eletrônica. Vai identificar que está tudo bem e assim vai liberar a ignição para você seguir a trilha e dar muito cacete. Lembrando que, se você for fazer trilha, utilize sempre equipamento de segurança. Eu estou aqui com meus inseparáveis capacetes BF, então convido vocês a conhecerem também a BF. E no caso de tombar, é importante sim que você esteja inteiramente equipado com equipamentos de segurança. O ideal é que não tombe, mas se tombar, você esteja protegido. Beleza? Fica a dica aí, turma do quadriciclo, maior canal de quadriciclos do Brasil, com dicas rápidas e fáceis para você que está do outro lado da tela. Tamo junto e misturado. É pau, papai! Tchau, tchau!